Boa tarde meus queridos, então primeiramente eu quero agradecer todos vocês aí que aderiram essas promoções aí que eu estou fazendo e nesta a gente está conseguindo aqui dar uma vazão nessas plantas que está num preço bom também. Gente, eu vou começar com uma outra dica valiosa, é coisa simples, mas que faz diferença, grande diferença, que é o resultado ali de plantas que recebem muita umidade. Eu tenho muitos clientes aqui na minha região, eu que moro em bairro mesmo, estou aqui em Belo Horizonte, então sempre chega clientes aqui me perguntando o que aconteceu com essa planta minha, eu peço para mandar imagens, para mandar fotos e neste caso aqui é um caso que aconteceu aqui com o vizinho bem próximo, eu dei uma olhadinha ali e vi que essa planta estava com muita umidade. Quero mostrar para vocês aqui o resultado, o que causa na planta esse excesso de umidade, é um excesso que acaba atrapalhando ali a sua planta e pode levá-la à morte, você acaba perdendo ali o seu investimento, aquilo que você gosta, que ama, porque é um hobby gostoso de fazer, as pessoas que gostam, né gente, fica muito chateada quando acontece esse tipo de situação. Então, para evitar esse tipo de situação, vou estar falando aqui agora que é o excesso de umidade. Como você identifica? Eu sempre falo isso aqui, observação é uma coisa muito importante das suas plantas. Então, se você vê ela amarelando ali, o vegetal, você pode ficar esperto que essa planta não está gostando do ambiente que ela está, ela está sentindo. Então, vou mostrar aqui e antes de mostrar, quero falar de uma outra situação. Nosso WhatsApp, gente, está muito sobrecarregado, está lotado, nem tem colocado números lá nesses últimos vídeos que nós estamos fazendo aí, porque a gente não dá conta, gente, é muita mensagem que chega. Nós trabalhamos aqui, eu sou o dono da Especial Orquídeas, mas eu fico aqui, tem dia que até 11 horas da noite, resolvendo coisas que estão pendentes, para poder não ficar parando no dia seguinte para fazer isso. Então, a gente tem um trabalho aqui que é sobrecarregado também, para que as coisas funcionem. Então, não é falta de... porque tem certas coisas que dependem só de mim aqui, né? Principalmente com dicas de cultivo, ficar atendendo pessoas que, às vezes, querem ali um atendimento diferenciado, para poder ver o que está acontecendo, né? Na sua planta, no seu ambiente e outros assuntos também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tenham paciência. A Sônia e o Diego estão respondendo lá no WhatsApp. Agora tem duas pessoas aí respondendo. Então, para poder ajudar e não ficar tão congestionado como está. Então, peço desculpa e também paciência a todos aí. E antes de eu dar essa dica, mostrar como essa planta está, o resultado de planta que está em local úmido, para que você identifique, né? Começou a acontecer aquele tipo de problema, você vai lá e poda, muda de lugar, faz uma mudança, porque é dentro da mudança que você vai receber o resultado. Ah, mas ela está demorando a voltar ao normal. Gente, a planta definhou uma vez, acabou. Ela vai ficar para o resto da vida daquele jeito. A não ser que você veja esse problema bem no início e consiga resolver. Agora, caso de planta que vem ali com vegetal amarelo, jamais vai voltar. Não vai. Se ela amarelou uma vez, acabou. Não vai voltar ao normal. Então, quero mostrar aqui para vocês o resultado dessa planta, né? E também é pedir para aqueles que não são inscritos no canal aqui, deixe esse joinha para a gente aí, bacana, um like. Compartilha e se inscreva no canal, gente. Ajuda a gente aí a crescer isso aqui, para que possamos aí estar melhorando também a cada dia, se dedicando mais para todos vocês. Esse é o meu desejo, para que eu sempre consiga aqui estar colocando conteúdos bons para vocês, dar sequência aí no seu cultivo. Então, vamos lá. Esse é o resultado, gente. Vocês podem ver que é bem diferente de como às vezes inicia ali uma podridão negra, né? Essa planta que está com fungo, né? Um fungo aí que vem ali de umidade no seu substrato, está vendo? Ela que está mantendo essa planta num local muito úmido, onde ela bate água ali todos os dias ali, né? Nas suas samambaias e respinga nessa planta. E acaba levando a esse tipo de problema, entendeu? Porque a planta é... A orquídea, eu sempre falo, gente. É uma rega ali, uma base, né? De duas a três vezes por semana, principalmente nesse calor, né? Então, você deve estar batendo aí três vezes aí no mínimo na semana a rega dessa planta. Agora, se essa planta está no vaso com substrato, igual nesse caso o substrato dela, ele está bem moído, e essa planta recebe água todos os dias, que ela falou para mim que joga nas suas samambaias, mas acaba respingando na planta, então ela está sempre úmida. Olha o que acontece com a planta, está vendo? Dá para notar que ela está com excesso de água aqui no seu vegetal, né? E por esse motivo ela vai amarelando, pega esse fungo aí, né? Da podridão, e acaba acontecendo isso. Tem como corrigir? Tem! E vou mostrar para vocês que tem, em certos casos, que tem como corrigir. Vocês estão vendo essas duas frentes aqui? Essas duas frentes aqui dessa planta, está com o vegetal bonito ainda, está vendo? É um sinal de que essa parte ainda está boa. Então a gente vai ter que tirar essa planta aqui desse substrato, viu? Ela está tão ruim que está saindo na mão aqui, está vendo? As folhas que já estão com podridão, com o fungo da podridão, está vendo? Todas arrancaram. Então você elimina tudo que for ruim. Aqui, a gente tem que eliminar ali risomas, que está podre, está vendo? Separá-lo do outro ali, e até mesmo aqui está dando para tirar de forma até fácil, gente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar essa parte aqui, que está toda comprometida, e essa outra aqui, a gente vai tentar salvar. Isso aqui salva, viu? Como ela já contaminou aqui, não é viável deixar essa planta nesse substrato. O que a gente tem que fazer é uma mudança, tirando daqui, ou colocando em um novo substrato, ou até mesmo, neste caso, eu faria diferente. Eu colocaria ela em um sanção do campo, em um tronquinho, e limpava bem as raízes ali, né, gente? Como eu ensinei em vídeos anterior, limpando a raiz ali com água sanitária e também água, né? Você pode colocar ali 100 ml para um litro de água, e dessa forma você faz essa mistura para que você esterilize e limpe a sua planta aí. Lembrando, gente, que quando a podridão negro, o fungo da podridão negra, vem por excesso de água, na parte vegetativa, ele às vezes, às vezes não, ele dá um aspecto diferente. Ele já começa a apodrecer de forma bem negra nas folhas, assim. Neste caso aqui, foi um excesso de umidade no substrato, está vendo? É o fungo da podridão negra também, mas, porém, ele vem de forma diferente, porque aqui é um excesso, um acúmulo de umidade na parte radicular da planta, nas raízes ali no seu rizoma. Então, é um pouco diferente, tá? Está aí. Então, eu vou arrumar essa planta, deixá-la bem condicionada na sua nova casa para que eu tente salvar essa planta aqui para a nossa cliente vizinha aqui. E é isso, gente. Hoje foi um vídeo só de dicas de cultivo. Espero vocês no próximo. E mais promoções, muitas promoções. Não acabou, não. Vou continuar queimando aqui e conto com todos vocês aí para me ajudar também. E na próxima vez que a gente encher isso aqui, vamos trazer muita planta nova, raras, para que você complemente aí a sua coleção. Valeu? Tamo junto. Um abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.